E aí Soladinho meu cria, soladinho tá? Soladinho, aprende meu filho, aprende! Salve, salve rapaziada, seja bem vindo a mais um vídeo no meu canal, partidinha de hoje vou estar jogando de Alain pra vocês, talvez essa seja a melhor build que eu deixei aí na tela pra vocês, ou não tá? Tô jogando uma PTzinha fechada aqui, a Lady Zen me chamou pra jogar e eu aceitei, e quando eu vi tava time fechado, mas enfim, é minha primeira, acho que hoje, hoje é minha quarta vez que eu tô jogando essa PT fechada, eu tava jogando em live, aí encerrei a live, agora eu tô gravando pra vocês, partidinha de Alain, mano, eu não sei se é a melhor build, beleza? Mas eu tô achando que essa build que o jogo recomendou, essa build off-tank aqui, ó, essa primeira build aí, tá funcionando muito legal, tem situação que eu troco alguns itens, né? Quem tava me acompanhando na live sabe que eu posso trocar essa raiva sangrenta, que no caso é a manopla aqui, a luvas, por algum outro item, mas isso aí não vem ao caso agora, tá ligado? Então, mano, não dá pra dizer o certo assim o que seria o melhor pra ele de momento, mas essa build tá bem apelou, olha o dano que eu causei no lubu, mano, É de sacanagem, né, luva? É de sacanagem, né, meu filho? Quer morrer? Beleza, mano. O que eu vi é que o Alain, mano, ele ganha bastante matchup, tá ligado? No early game. E no late game, ele começa a ficar fraco pra alguns heróis. Mais de, tipo assim, o que eu tenho pra falar dele, né? Vai morrer, hein, cara? Eu vou destacar aqui, eu vou te matar, pô. Vou pegar minha vida, que ele pegou a vida dele. Eu tô fazendo essa bota de resistência porque o time inimigo dos caras tem bastante controle. Então eu já vou focar direto nessa bota aqui. Caraca, mano, o time dos caras tem controle, hein, mano? Tá legal, tá legal, acontece. Já vou meter logo a botinha de redução de controle. E é isso. Cara, acho que o item essencial, ó, na Coru tá aqui, tá? Ó, tá vendo? Ele pegou a visão de você já, pô. Ah, mano, qual foi, pô? Cadê o mago, mano? Mano, cadê o mago, velho? Dá-lhe, dá-lhe, beleza. O mago chegou bem atrasado, pô. Fiz a minha parte aqui, fiz um V3. Pô, deu bom, deu bom, mano. Tá safe. Pô, mano, esses caras que ficam mandando mensagem pra mim. Ó, beleza, eu fiz a bota, vou fazer aqui o Apocalipse, tá, rapaziada? Como eu disse pra vocês, pra alguns essa não é a melhor build, mas pra mim tá funcionando muito legal, mano. Tá funcionando muito, muito legal. Eu tô curtindo demais fazer essa build no Alain, tá? Testa aí, rapaziada. Testa essa build e faz a mesma ordem que eu tô fazendo a build, ó. Cês tão vendo aí, tá? As Arcanas, pra quem se perguntar as Arcanas, eu tô usando vida máxima, redução de recarga, velocidade de movimento, tá? E... Se eu não me engano, roubo de vida. Fica até o final do vídeo aí que eu mostro as Arcanas pra vocês. Eu esqueci de falar, de mencionar as Arcanas, mas o foco aqui é a build, tá? A Nakuuru pode estar aqui, mas eu tenho a minha UD. Opa! Opa! A Nakuuru até chegou, mas não tinha jeito pra ela não, pô. Gravei um vídeo de Lubu pra vocês, logo, logo sai. Rapaziada, não esquece, se inscreve no canal pra quem é novo aí, beleza? Dá essa moral pra gente, deixa o likezão, comenta, se você gostar dessa play. Beleza. Roubei, né? Tirei do Lubu, já tá ótimo pra mim. Essa partida aqui é uma ranqueada, tá? Pra quem está se perguntando ainda. Nakuuru ela pode estar aqui ainda, ela pode estar fazendo Lorde na real, tá? Não, ela deve estar na moita. Eu não vou meter a cara ainda, não. Vou farmar na torre. Ah, tá lá no mid, tá lá no mid. Meteu a cara no mid. Falta alguns grãos de gold. Sua equipe destruiu uma torre, imbatível. Esca. Aqui. Opa, bom demais, tá? Tiramos até flash, pô. Flash do Luban. Boa, dá pra levar esse mid aqui, pô. Zang Liang chegou aqui. Beleza, quase levamos o mid. Dá bastante dano no Zang Liang, minha torre ainda não caiu. Zang Liang feita gigante, bô. Opa, vou fazer capa abrasante agora. Soladinho, meu cria. Soladinho, tá? Soladinho. Aprende, meu filho. Aprende. Qual foi, Lubu? Esquece. Bolada, mano. Essa build aqui é muito forte, rapaziada. Muito forte, tá? Off tank. Essa é a pegada. Tô muito mais forte que o Lubu, mano. Tô muito aqui. Tomei dois controles seguidos, pô. Tomei um do mestre erudito. Não, tomei do eclipse primeiro e depois do mestre. Mesmo assim, eu tanquei... Mano, eu tanquei 5k, pô. Pula? Untei pulo. Tá suave, rapaziada. Ali foi um pouquinho de troll da minha parte. Por mais que eu tava bem forte ali, avançado. Eu só morri porque eu tomei dois controles seguidos, tá? Se fosse só o Tai e o Lubu não me mataria, não. É que apareceu um Zang Liang ali também. Que o Zang Liang tá ridiculamente fraco, né? Solada? Mano, isso é partida aqui pra mim, meu filho. Esquece. Eu não quero manchar de ódio as poucas memórias que eu tenho. Eu sou gigante, pô. Deixa eu ver o item que eu vou fazer agora, rapaziada. Acho que eu vou fazer uma defesa... Não, na real eu vou fazer couraça selvagem, tá? Vou ganhar um pouco mais de velocidade de movimento. Vou aumentar um pouco mais o meu dano físico. O meu ataque básico também. Acho que couraça é um item muito bom. Até porque o time dos caras ali, os dois magos, né? Os dois magos não. O mago tá bem fraco, pô. Então tá tranquilo. No late game eu faço... Lá no finalzinho do jogo eu faço mais um Entendi Defesa Mágica. Opa, opa, opa. Tem gente pra caraca aqui, tá? Parece que não, mas eles estão tudo aqui, pô. Aí o Lubu. Naquaduru tá na moita. Tem que ficar ligeiro, rapaziada. Você dá uma olhada no mapa. Se você não vê os caras aparecerem, mano, os caras estão aí de bobeirinha. Vou puxar esse midi já que o Marco Polo tá ali em cima. Opa, vou dar uma assada nesse midi aqui. O Marco Polo tá lá. O Lubu tá aqui, pô. Solado, filhote. Mano, eu queria ir no Lubu. O Lubu ele flechou. O Lubu deu uma flechadinha pra trás aqui que salvou ele, mano. Mas a ideia não era pra ele sair vivo, não. Beleza. Fazer Guardião agora. Segura essa play aqui, pô. Segura essa Wave, né? Cara, na minha opinião, o Alain funciona de duas formas. Tanto uma build Hyper Carry, tá ligado? Aquela build que tem bastante ataque speed. Quanto uma build off-tank. Depende muito da partida, pô. Nessa partida aqui, eu tô achando muito melhor ele off-tank. Mas é a opção minha. Ah, demorou muito cair, velho. GG, mano. O cara tá... Ih, tancou pra ele. O cara tá bem forte. Esse midi vai cair, rapaziada. Aí está você. Sua equipe destruiu uma torre. Opa, opa. Dá pra levar essa bosta aí, mano. Tô sem vida, tá? Acabou o jogo, rapaziada. 5-2-6, mano. Opa, saí vazado. GG, pô. Kongming ficou muito forte no late game aqui. Eu fiquei muito forte, mano. Tava com uma vida bizarra ali, avançando super nos caras. Mas é isso, pô. Épico, 64 estrelas. Tranquilão. Sequencinha de vitória aí. Hoje só foi vitória, mano. Desde a hora que eu abri a live até agora. Só tô ganhando partidas. Rapaziada, essa é uma preferência de build minha, tá? Eu vou... Mostrar pra vocês... Mostrar pra vocês as arcanas que eu tava usando, tá? Opa, mano. Achou a partida aqui. São 10 conflitos, 5 de caça, 5 captura, 10 vazio. Beleza? São essa build e essa arcana que eu vou usar nessa partida aqui. Então, eu espero que vocês gostem. Bora pra play lá. Bora pra play não, né? Acabou. Ai, viajei, moleque. Tamo junto. Deixa o likezão aí. Se inscreve no canal. Valeu. E é nóis, rapaziada. E é nóis, rapaziada. E é nóis, rapaziada.